Olá pessoal, eu sou o Nelson Guerra do canal Quintal Verde, hoje dia 14 de julho, ainda reina um fiozinho por aqui. Hoje nós vamos falar sobre muda para a pola de raiz. Quando eu iniciei a cultura de suculentas, esse daqui é um vaso daquela época, já foram tiradas várias folhas daqui para fazer muda, já houve podas, então nós temos que renovar esse substrato aqui que já está aqui há mais de um ano e nós vamos ter que fazer a troca do substrato e aproveitar e fazer poda de raízes, ok? Quando eu iniciei, devido às informações que a gente recebia, as pessoas ensinavam um método diferente do que eu pratico hoje, né? E vocês podem notar, vamos virar aqui o vaso... As pessoas ensinavam a colocar manta acrílica no fundo do vaso. Hoje eu utilizo o carvão, o biochar, o triturado, né? O pessoal chama de munha. E vamos tirar esse substrato velho aqui, vamos dar uma lavada e depois eu volto fazendo a poda, ok? Vamos dar uma pausa aqui. Ok, as mudas já livres do substrato velho, já lavadas, né? Vamos pegar a faca que já foi esterilizada. Note aqui, que há raízes com o tronco mais grosso aqui, ó. É, nós vamos fazer a poda dela aqui. Essa outra, tá com a raiz grossa, né? Nós vamos também cortar aqui. Pra quê? Pra incentivar a planta a renovar o seu sistema radicular. Vamos fazer também nessa outra aqui, nesse outro tronco aqui, tá com a raiz bem grossa aqui embaixo, ó. Corta ela. Essas maiores aqui podem ser cortadas também. Se você quiser fazer a decapitação da roseta, também pode, eu não vou realizar agora, mas você vê aqui, ó, que foi feita uma decapitação aqui e já tem brotinhos brotando aqui em cima. Eu vou renovar o plantio agora, porém é necessário, somente pra demonstração, porque é necessário que você deixe, como eu fiz a interferência, o corte aqui na raiz, seria necessário você deixar um ou dois dias, ele cicatrizar pra você fazer isso aqui. Ok? Preparei um pote menor, né, que tava num pote muito grande. Vou colocar o cavão no fundo, já não mais aquelas, aquele método antigo que eu utilizava de pôr pano no fundo, manta. Vou colocar o novo substrato, vou depositar os troncos novamente no vaso. Dispor ele que deixa uma, ele bem equilibrado, né, e colocar substrato novamente aqui dentro. Ok. Já feita a poda e replantado a raiz novamente, a planta novamente. Se tivesse passado dois dias pra cicatrização da raiz, eu já poderia aguar aqui, jogar água, até sair no fundo do vaso aqui, até vazar aqui, e voltar pro mesmo local que ela estava, no sol. Ok? Espero que tenha sido útil esse procedimento pra você. Simples, parece que é um, uma interferência radical na planta, mas não é, pode ser feito, é, é benéfico a ela, ela renova a raiz, ela renova o sistema radicular e cresce com mais força, ainda mais quando você substitui o teu substrato. Você readubla novamente ela, ok? Então até o próximo vídeo, um abraço.